Fala galera, beleza? Fritolinha PVP aqui e hoje vou trazer para vocês mais um vídeo do canal First Games E me desculpe aí galera pelo outro canal que eu tive que deletá-lo, pelo problema que eu tive Então me desculpe mesmo, então você que era inscrito, você que deu like naquele vídeo Se inscreva nesse daqui, dê like nesse vídeo, que esse canal será ainda melhor que aquele Vou tentar postar mais vídeos por semana E me siga lá no Twitter, arroba Fritolinha10 E fique por dentro de todos os vídeos que irei postar Fique bem informado, espero que gostem do vídeo, quando eu estiver na sala eu volto E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.